Música 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 Até o pé cansar Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Te apegar, não durar Do Jack não se apega Não te deixar maluca Dentro da mente dela Se você tá no brinquedito O Jack vai te pegar Sim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Eu tô assim Como eu amo assim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Só me desce, para Depois joga na minha pele Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só me desce, para Depois joga na minha pele Vai, vai, vai 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 Hoje eu gritar O Jack vai me perder Pra deixar de amar Não sei que liga Vem cá Se eu não preciso Eu quero cantar Você quer pular, pular Eu quero, pega, pega Se eu pegar, não dura A vida não se pega Eu te deixo maluca Tentou na leite dela Se eu parar, não pare Se eu parar, já era Vem cá na brincadeira Vai vender a noite inteira Vou avançar na rodada Vem que eu vou preparada Vem cá na brincadeira Vai vender a noite inteira Vou avançar na rodada Sobe, desce, para Depois joga na minha pele Vai, vai, vai Sobe, desce, para Depois joga na minha pele Vai, vai, vai Sobe, desce, para Depois joga na minha pele I'm a B, B, jumping on the beat Hosting my shit time